Música Vamos ler a Bíblia Sagrada, irmão Pois elas ensinam os crentes a viver Porque para andar nas pisadas de Cristo As escrituras devemos a ler Os crentes que querem ser fiel com Jesus E todos os maus ele sempre venceu Com o Evangelho no seu coração Todos os inimigos podem combater Você quer andar em caminho de luz Somente a Bíblia que pode ensinar Porque nela tem as palavras de Cristo A ensinar onde tu pode andar Se você ficar até o fim da jornada E destas palavras nunca se afastar Eu tenho certezas que tu, meu irmão No céu tua alma limpa vai chegar A Bíblia que fala dos dez mandamentos Que foi a palavra que Cristo ensinou A todos aqueles que obedecer A santa palavra de nosso Senhor É uma palavra de grande poder Que Cristo falou com todo fervor Amai o teu Deus de coração Também o teu próximo ponto do amor Amai o teu Deus de coração 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 Obrigado.